Bom, gente, então, para decorar o meu quarto, eu trouxe os profissionais que vieram aqui da Ideias para a gente fazer essa transformação. Porque quando a gente quer que o quarto fique decorado, não é só uma coisa que tem que fazer, né? Não é só pendurar um quadro e acabou, como no caso é meu quarto aqui, sabe? Tem o quadro só, né? A cortina que eu vou mostrar para vocês aí, todos os detalhes aqui do quarto, como ele está agora. E aí depois a gente vai ver essa transformação. Eu quis mexer no meu quarto porque eu acho que ele precisa ter uma cara assim mais unificada, sabe? Tem uma coisa combinando com a outra, uma colcha bacana, uma cortina bonita e também confortável, que aqui entra muita luz, né? Ele é todo aberto assim, então precisa ter blackout e precisa estar gostoso, aconchegante. Todo mundo quer morar num lugar aconchegante, né? Com certeza. Então é isso. Esse aqui é o Roberto e esse é o Carlos. Carlos. Ou Carlos e Roberto, para não ficar Roberto e Carlos, certo? Eles são ótimos. Me fala, Carlos, o que você acha seu principal de decoração? Bom, assim, pelo seu quarto, eu acho que a proposta que a gente pode estar fazendo para você é, começando pela ideia da cabeceira, né? A gente vai fazer uma cabeceira e como você tem esse ângulo, vamos alinhar a sua cama e fazer esse alinhamento da parede. É, vamos explicar, gente. A gente teve um imprevisto quando a gente chegou aqui, que é essa história do ângulo. Que chama, como que chama mesmo? Chanfrado. 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 Não dá para ver olho nu. Eu não vi nada, mas meu marido, que era arquiteto, todo viu, claro, né? E aí eles tiveram uma ótima ideia para essa coisa do chanfrado. Vou mostrar para vocês. Para que nós vamos colocar aqui, ó. Se você botar a trena... A linha está chanfrado e a gente vai fazer uma cabeceira mais reta aqui. A linha está no cobição, né? A gente vai alinhar aqui e vai deixar ela meio... encosta um pouquinho mais. Você para lá. Olha! E você, no caso, o que nós vamos fazer? Você vai ter uma prateleira, você vai ter um apoio, né? Nós vamos fazer tudo de acordo com a cabeceira e o revestido com tecido. Pronto, já ganhei uma cabeceira que também é criado mudo. Que a gente pode pôr controle remoto. Você vai usar a parte de cima dele. Ai, ótimo. O que mais? No caso, a ideia de fazer uma roupa de cama, a gente vai trabalhar com... Pensei, cambraia de linha. Cambraia de linha. Ai, que chique. Eu acho que é uma coisa bem fresquinha para a cama. Uma coisa mais fresquinha. E é uma coisa que veste bem a cama, a cambraia de linha. Ai, que massa. E a gente vai fazer com aquele boleto mais com a aba mole. É fresquinho. Realmente é muito fresquinho, né? E deixar com aquela aba mole para dar um ar mais moderno. Que eu acho que é bem mais espojado também, né? Muito chique. E a ideia também, como você tem problema da luz, nós vamos usar um blackout atrás. E um tecido também, uma gaza de linha. Ótimo. Eu acho que vai combinar, assim, vai... Vai deixar mais... Vai ter mais arruia com linha, vai ficar mais leve. Então, eu acho que a proposta também é deixar o quarto mais leve, né? Com certeza vai ficar bem mais leve. Tanto a cambraia de linha. Vocês entenderam? Até agora eu estou morando no linha. A coisa é chique. Entendeu? Eu estou me sentindo lá, lá, de Fortaleza, lá. Dom Pedro de Laguna, no Línio. Não é com essa vista que tem aqui, que vocês não estão vendo, mas é linda. Adorei. Só que... Ah, vocês têm que esperar um pouquinho. Não é assim, logo de cara, que a gente revela todos os sempre. É, agora vamos deixar toda uma reserva. Isso, deixar mais uma reserva para a gente ver como é que vai ficar o final desse quarto. Transformação do meu quarto. Uuuh, luxo! É 86, ou mais ou menos. É 86? Conta como se fosse 1,90. 1,90 cai 40, que você falou? 40. Dá quanto? Não, dá 45 ainda. Tem 2,90? 2,90. Vai dar ótimo. Vai cair muito bem. Vai cair 55. Ótimo. Quanto que dá 55, agora aí no chão? Não, então. Pode soltar. Aqui. Quanto tem? Não, você já faz no chão. É, isso é a ideia, para tampar o chão. Aqui, ó. É aqui, ó. Vem ver aqui na frente, ó. É isso mesmo. Ó, 55 aqui, ó. Ó, ele vai dar aqui, né? Pode, vai tampar a cama, não vai ter problema. Não precisa fazer a saia, que ele vai cair aqui. Uma peça única. Vai cair ali. Segurei. 1,57, 1,58. 1,50? 1,58. 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 Não tem mais ou menos 3,50 3,50 Tcharam! Ai, que emoção! O quarto ficou prontíssimo, gente. Olha, eu vou te falar. Roberto Benedito e o Carlos, eles arrasaram assim com tudo nesse quarto. Porque toda vez que eu entro aqui, eu sinto assim, que parece que eu tô num hotel cinco estrelas, sabe? Daqueles hotéis boutique que a gente acha em ilhas paradisíacas, que a gente não sabe nem qual é o valor do hotel, entendeu? Nem tem valor, não tem preço esse quarto, não tem preço. É maravilhoso o que eles fizeram por nós. Além da decoração, o conforto de tudo, né? E eu fiquei impressionada como que coube tudo direitinho. Porque eles tiraram a medida, os móveis são exclusivos, gente. Sob medida, eu até coloquei um pouquinho mais pra cá, assim, a nossa cômoda que eles fizeram aqui. Tiraram medida e fizeram sob medida. Tudo exatamente no lugar. Ficou perfeito. Os dois criados mudos, a cômoda e o chanfrado ali, né? Como vocês viram na foto aí, que a gente tem as fotos, dá pra ver que ele é super aconchegante, né? Um tecido incrível. O linho que eles usam tem cambraia, eles falaram, né? Já, mas eu fiquei assim, apaixonada. Porque pra dormir é tão gostoso também. A gente acha que o linho não é gostoso, mas é. É super confortável. E, então, ficou claro, assim, bacana pra poder até gravar várias coisas aqui dentro, né? Eu vou usar bastante o quarto. E, também, os travesseiros ficaram, assim, super alinhados ali com a cama. Deu muito certo. Então, eu achei impressionante como que eles têm essa cabeça de tirar e fazer tudo direitinho, sob medida. E foi exclusivo mesmo, fizeram pra mim. Então, eu tô me sentindo massa nesse quarto, gente. A cabeceira de espelho. Eu até tirei uma foto fazendo um selfie nela. Adoro. Ficou incrível. A gente coloca os pijamas da gente aí. E o criado mudo também. As gavetas são ótimas. Muito obrigada, Roberto Benedito. Instagram, arroba Roberto, arroba Roberto, underline Benedito. E também o site robertobenedito.com.br. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado do resultado desse vídeo de decoração que a gente fez. Pra dar ideias aí pra vocês. E não se esqueçam de inscrever aqui no canal. Curte, comenta, tá bom? Toca a campainha. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.